O IWG agora se encontra nesse momento com o comandante da Polícia Militar, Major Serpa. O Major ele acompanhou todo o protesto que houve dos moradores da vila nesse momento. Major, como o senhor avalia esse protesto hoje e isso realmente faz parte da democracia? Qual foi o papel da Polícia Militar nesse evento de hoje aqui, dos moradores? Bem, isso não equivale o Estado Democrático e Direito, né? A gente vai militar agora como órgão, controlador da segurança pública. Estamos aqui para garantir todos os direitos, quanto aqueles manifestantes que querem fazer esse tipo de evento, que é interdição de forma pacífica, quanto aqueles que querem garantir seu direito de vir. Então estamos aqui para garantir a segurança pública, sem termos que estar ligados a qualquer tipo de grupo político. Estamos aqui apenas para garantir que a sociedade seja beneficiada com a segurança pública. O papel da Polícia Militar foi feito, ficamos aqui, garantimos a tranquilidade, nenhum tipo de problema, de agressão foi verificado aqui na cidade. Então acabamos com todo esse evento, finalizamos sem nenhum problema. Esse é o papel da Polícia Militar, que é garantir que se façam os direitos. Quanto ao protesto, os moradores eles tiveram uma postura pacífica, Major? Ou teve uma situação mais agressiva, que foi controlada pela polícia, ou a situação ocorreu toda dentro da tranquilidade? Dentro das normas, né? Foi feito um ofício para a polícia que está informando do movimento. Foi deslocado um grupamento para manter a tranquilidade. E aqui foi feito de forma ordeira e pacífica. Então, é um evento que a gente tem que aplaudir a forma da condução dessa interdição, que foi de forma pacífica, não tinha nenhum tipo de problema de agressividade, de maus-tratos, nem nenhuma palavra mais danosa àquelas pessoas que estavam fazendo o manifesto. Mas, já mudando um pouquinho, com relação às ações que a Polícia Militar tem feito em Itapetinga, a gente tem observado, principalmente aqui em Itapetinga agora, que quase todos os dias a Polícia Militar tem estourado bocas de fumo, quase todos os dias tem prendido bandidos em Itapetinga. Essa situação agora, recentemente a gente teve uma operação gigantesca promovida pelo PET, pela Polícia Militar, juntamente com a participação da CIP e a CAESG. Essas ações vão continuar ou elas têm um objetivo a ser cumprido? As operações são rotineiras, são operações de partes. A gente chamava não só a CAESG, mas também o TAT, que é o Instituto Viado da Polícia Militar Estadual, como o CETO, que é de lá de Itabunda, são as motocicletas que virão por aqui nos finais de semana, com cinco motocicletas para fazer esse tipo de ações aqui na nossa região. E além das nossas viaturas, nós estamos agora com quatro viaturas de ultimamente, estamos com o PETO preparado, que é o canal do Instituto Tático, que é o preparado que vai fazer agora um treinamento chamado de CP3P, que é um curso de treinamento de táticos e técnicas policiais mentais, em que cada policial vai aprender direitos humanos, vai reaprender direitos humanos, vai reaprender o tiro tático, com 100 tiros cada policial mental, defesa pessoal, relacionamento da interpessoal. Então nós estamos preparando a nossa tropa para o combate, o bom combate, que é para prevenir ações delituosas e prender e retirar da sociedade aqueles maus elementos. O senhor observa que toda a comunidade de Itapexinga, vereadores, políticos, e as pessoas, de modo geral, igreja, tem sempre parabenizado o senhor, né? E nesse momento a gente observa que todos em si ficam querendo colocar o nome do major para ser candidato a isso, candidato a aquilo. Oficialmente, major, o senhor é candidato a alguma coisa? A candidata a prefeito, a deputada, alguma coisa nesse momento? Eu digo sempre, né? Replicando com os amigos, eu parto da PM, né? Polícia Militar. E sou candidato, sim, a tenente coronel. Ok, então... A gente está lá brincando assim, mas nosso trabalho é esse mistério, é porque às vezes faz o nosso papel com carinho, com dedicação, e aí a pessoa fica carente, né? De pessoas responsáveis, pessoas que trabalham com esse afinco, e aí coloca o nosso nome para cargos eletivos. Mas nossa pretensão hoje é manter a paz aqui em Itapexinga e procurar galgar a morte dentro da corporação. Ok, a última pergunta, para encerrar aqui a matéria. Foi Itapexinga agora. Como comandante, o senhor está se sentindo orgulhoso pelo trabalho? Recentemente a gente viu uma matéria vinculada a alguns jornais onde a Polícia Militar de Itapexinga está sendo considerada uma das melhores companhias do interior da Bahia com relação à produtividade, está sendo a polícia que mais tem produzido no interior da Bahia. O senhor se sente orgulhoso de estar acomodando essa polícia aqui na cidade? Com certeza. Esse trabalho é o trabalho dos policiais militares, né? Só, só, apenas o gestor, o gerente dessa comunidade, o policial militar. Então agradecemos todos os policiais militares por aí se incentivar pelo compromisso com a instituição. Você verifica agora que conseguimos 56 mil reais para comprar aqui equipamentos, vamos comprar televisões, vamos comprar ar-condicionado para alojamento dos policiais militares, vamos organizar o nosso quartel com móveis. A gente está valorizando o policial militar e com isso o policial militar se compromete mais e está levando o nome da Polícia Militar de Itapexinga para outros rincões. Então a gente quer agradecer realmente essa intensificação do policialmente dentro dos nossos policiais militares, a boa vontade, a prestatividade, como disse, todo dia te prende um traficante, um usuário de drogas, porque nossa troca está comprometida com esse mistério que é da segurança e prevenir o crime em Itapexinga e região.